O que o Jérgio Baturina pode dizer, assim, não é todo mundo que tem uma carreira de 50 anos, você está completando 50 anos agora de carreira. Uma mensagem para quem está reconhecendo e sendo seu fã depois de tanto tempo? Olha só, olha só, eu acho que eu consegui muito mais do que eu imaginava conseguir. Na verdade, quando eu era o Jair lá de São Caetano, que eu trabalhava, estudava, mas eu sabia que eu inventei esse nome Jérgio Adriano e eu não sabia onde é que eu ia chegar. Eu não sabia que eu ia durar tanto tempo, 50 anos. Foi como se eu ouvisse uma voz assim, então, você quer cantar? Então canta. Então agora canta, canta bastante. E eu faço isso. Eu canto muito. Agora, veja bem, respeito pelo público, respeito pela sua carreira, respeito pela sua profissão, antenas ligadas, entendeu? E muita fé em Deus, porque hoje você vê, nós estamos numa outra época, vivemos numa outra realidade. As coisas não se fazem da mesma forma que nós fazíamos naquela ocasião. Se um disco antigamente você fazia com caetituagem, que era a divulgação pessoal, do disquinho embaixo do braço, na rádio, toca meu disco aí, para o disco jockey, que hoje é o DJ. Antigamente era o disco jockey, o homem que apresentava o programa e tal. Hoje você tem a internet, que modificou a cara do mundo, não é? Hoje em dia, você pode dizer assim, é muito mais fácil gravar, mas muito mais difícil aparecer. Se é mais fácil gravar, é, pode ser que seja. É, é, porque cada um, cada criatura pode gravar um disco na sua casa, com condição de gravar ou não, tendo uma certa musicalidade e tal. Você tem ali programas que você afina a sua voz, que você faz arranjos. Eu gravei meu primeiro disco com três canais. Hoje chegava com infinitos canais. Três canais é brincadeira, é gozação, né? Então, hoje são outros tempos e nós estamos aí ainda. Não sou só eu que estou completando 50 anos. Vários colegas, inclusive o Wanderlei está completando 50. A Wanderlei acho que já completou, não sei, ao certo. O Erasmo, o Roberto e a jovem guarda aqui em 1900 e, aliás, que começou em 1965. Portanto, em 2015, completa 50 anos. Toda a jovem guarda completa. Então, eu digo simplesmente para você, que está querendo começar, que faz parte desta jovem guarda de hoje. Fé. Muita insistência naquilo que você faz. Perseverança. É perseverar o termo exato. Respeito. Humildade. Não se engrandeça. Já dizia o mestre que aqueles que se engrandecem serão humilhados. E os que se sentem humilhados serão exaltados. Tudo está na realidade do mestre. Está lá no Evangelho. Basta a gente dar uma olhada. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Prazer muito grande. Viva a jovem guarda e viva essa oportunidade que Deus me deu de poder estar aqui com vocês até hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.